Este programa é livre para todos os públicos. Que bom nós estarmos juntos no programa Bíblia no meu dia a dia, isso mesmo, juntos diante da palavra, meditando a palavra, escutando a voz de Deus que conduz cada passo da nossa vida, se nós nos submetemos a essa palavra que ilumina o nosso caminho. Quero convidar você a abrir o seu coração para tudo aquilo que Deus quer falar comigo e com você no dia de hoje. Mas para que nós escutemos bem a voz do Senhor, supliquemos a esse Deus que dá a vida, o Espírito Santo, que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Senhor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia, o seu caderno, para nós darmos prosseguimento ao estudo da primeira carta de São João. Estamos estudando a primeira carta de São João, apóstolo, evangelista. Então anota aí o texto que nós vamos estudar hoje. Primeira João, capítulo 3, versículos de 18 a 24. Primeira João, capítulo 3, versículos de 18 a 24. Vamos ler o texto bíblico? Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade e com isto tranquilizaremos na presença dele o nosso coração. Se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, podemos dirigir-nos a Deus com corajosa confiança. E qualquer coisa que pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que Ele nos deu. Quem observa os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. E que Ele permanece em nós, sabemos pelo Espírito que nos deu. Nessa sequência do estudo da carta de São João, da primeira carta de São João, nós precisamos perceber aquilo que Deus quer falar conosco a partir desse texto hoje. Nós não podemos amar somente em palavras ou com palavras, com a boca, mas com as ações e em verdade. São as ações que vão mostrar que realmente nós amamos. Porque dizer eu te amo e depois fazer o contrário, seja por trás ou até mesmo seja na frente, não confirma a verdade daquilo que foi confessado pela boca. Nós precisamos amar com obras, nós precisamos amar com atitudes. E aí chegar até mesmo uma maturidade do amor efetivo, onde a gente não espera retorno, mas nós amamos como Deus amou, dando a nossa vida. Depois Ele vai dizer, nisso conheceremos que somos da verdade e diante dEle tranquilizaremos o nosso coração. Ser da verdade é amar, é amar o próximo, é amar a Deus, é amar o próximo. E isso vai indicando os passos que nós devemos dar na nossa vida. O próprio São João vai dizer, se nós dizemos que amamos a Deus, que não vemos e não amamos o irmão que vemos, nós somos mentirosos. Então, a verdade, ela vai habitar em nós, nós saberemos que nós estamos na verdade, se nós amarmos, sim, a Deus acima de todas as coisas, mas amando também ao próximo por causa de Deus. Com atitudes, com um comportamento cada vez mais coerente com aquilo que nós confessamos com a nossa boca, aquilo que nós dizemos com a nossa boca, da realidade, do amor. Essa é uma medida que João está colocando aí para nós observarmos se nós estamos na verdade. Por quê? A característica do cristianismo está no amor, no amar a Deus e no amar o próximo. A gente vai olhar, por exemplo, o Sermão da Montanha, quando Jesus vai ali refletir sobre o mandamento do não matar, Jesus vai mostrar que a gente mede também essa realidade de acordo com o que nós fazemos em relação ao nosso próximo. Se te batem na face direita, ofereça a face esquerda, se te pedem para andar um quilômetro antes de dez, ele vai dando ali as dicas de como nós devemos nos comportar e nós seremos conhecidos e reconhecidos por causa do amor. A gente pode recordar algo da igreja primitiva. Os pagãos se convertiam olhando para a vivência fraterna dos cristãos. Vejam como eles se amam. Mas não é um amor de palavras ou apenas de afeto, mas de atos. Por exemplo, quando nós percebemos que alguém está passando por uma necessidade, nós sabemos dessa necessidade da pessoa e ficamos indiferentes. Isso vai nos colocar diretamente num processo de responsabilidade por essa pessoa. Se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e tudo conhece. Ele é o amor. Amados, se o nosso coração nos acusa, podemos dirigir-nos com confiança a Deus. Não nos acusa, podemos nos dirigir com confiança a Deus. E qualquer coisa que pedirmos dEle, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que criamos o nome do Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros de acordo com os mandamentos que Ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. E nisso sabemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que Ele nos deu. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje do texto que nós estamos estudando? O chamado de Deus para mim é inerente à resposta que devo dar mediante a esse chamado. Amar a Deus e amar o próximo. A minha atitude de amar o próximo demonstra que verdadeiramente eu me responsabilizei pelo chamado de Deus na minha vida. A resposta de amor. Eu amo a Deus e amo o próximo. Essa é a aplicação. O amor ao próximo demonstra que realmente eu estou seguindo, eu estou honrando o nome de Jesus Cristo e eu estou realmente aplicando esse amor no meu dia a dia, na minha caminhada. Vamos rezar? Senhor, nós te agradecemos por esse imenso amor que o Senhor tem para conosco. Esse amor nos leva a amar de volta o Senhor. Porque nós nos sentimos amados, mas nós contemplamos esse amor no mistério da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição. E esse amor que dá vida por mim e pelos meus irmãos, também me leva a amar o meu próximo dando a vida por eles. Isso sim é caminhar na verdade. Isso sim é honrar o seu nome. Isso sim é corresponder ao chamado que o Senhor faz a mim e aos meus irmãos. O chamado do seguimento. O chamado de ser cristão. E cristão de verdade. O cristão de verdade é aquele que ama o Senhor acima de todas as coisas, mas demonstra esse amor pelo Senhor, amando o próximo, porque o Senhor também ama aquela pessoa que nós somos chamados. Há ter atos de amor, ter atos de verdade, ter atos verdadeiramente vinculados e inerentes àquilo que nós somos, cristãos. Obrigado porque esse amor é derramado em nossos corações e esse amor nos capacita a amar de volta ao Senhor e ao nosso próximo. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. O chamado que Deus nos faz é de amá-lo acima de todas as coisas, mas também de amar o nosso próximo. Sem amar o próximo, nós não estamos demonstrando que verdadeiramente nós somos de Deus, de Cristo. Esse amor, essa atitude de amar, não só com palavras, mas com as atitudes, com os atos, é que revelam a quem nós pertencemos. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.